Vamos agora lá para Brasília, para Janaína Camelo nos atualizar sobre o grupo de 47 brasileiros que conseguiram deixar a faixa de Gaza e aguardam a repatriação. Janaína, bem-vinda, bom dia para você. Como é que está a situação no momento? Há expectativa de que essa repatriação aconteça ainda hoje? Essa é a expectativa, Elívia, de acordo com as últimas informações que a gente recebeu do Ministério das Relações Exteriores e também da FAB. De acordo com as últimas informações, esse grupo então teria que embarcar nesse avião da FAB com destino ao Brasil ainda neste domingo, depois de atravessarem a fronteira de Rafak. Isso aconteceu ontem. Ontem eles atravessaram a fronteira e se encaminharam para o Cairo, capital do Egito, acompanhados por uma equipe da Embaixada do Brasil no Cairo. Da lista oficial de nomes que havia sido inicialmente enviado às autoridades palestinas e israelenses pelo governo brasileiro, lembrando que eram sem nomes, inicialmente, só que segundo o Itamaraty, 24 nomes tiveram aí, foram proibidos, foram vetados a vir para o Brasil a serem repatriados. Entre dessa lista de sem nomes, não só brasileiros estão nessa lista, brasileiros binacionais com dupla nacionalidade, mas também familiares aí de brasileiros, familiares palestinos. E em segundo o Itamaraty, desses 24 nomes que foram vetados, 7 são brasileiros com dupla nacionalidade. Então, sobraram 78 pessoas aí autorizadas a vir para o Brasil, mas esse número acabou caindo para 47, porque essa proibição acabou dividindo famílias, como pais e filhos, por exemplo. Então, muitos decidiram permanecer com seus familiares na faixa de Gaza. Não foi divulgado o motivo exatamente dessa proibição, a gente só sabe que partiu das autoridades israelenses. Então, desse grupo de 47 pessoas, 11 são brasileiros binacionais e 36 são palestinos. Do total, 16 são mulheres, 4 são homens e 27 são crianças e adolescentes. Embora a estimativa aí divulgada, né, ontem, ainda ontem, pelo Itamaraty e pela FAB, ainda não há informações atualizadas. A gente segue aguardando aqui por novas informações. Lívia. Janaína, o governo também enviou uma aeronave como alimentos para ajuda humanitária em Gaza, né? Chegou, já está sendo distribuído ou estão sendo distribuídos esses alimentos? Pois é, essa aeronave com esses alimentos, com esses mantimentos, embarcou ontem, também do Rio de Janeiro, do aeroporto do Galeão. Mas, embora tenha embarcado ontem, vai chegar no Egito. Essa aeronave vai direto para o Egito só na terça-feira, porque vai fazer algumas paradas técnicas aí, como, por exemplo, em Portugal, na Grécia. E aí, depois, no Cairo e, em seguida, chega em Al-Ariche. Essa aeronave, ela vai direto, ela vai, o destino final é Al-Ariche, que fica bem próximo ali à faixa de Gaza, ali na região sul, perto da fronteira, com a faixa de Gaza na fronteira de Rafai. Então, são aí, nessa aeronave, tem 11 toneladas de alimentos para atender população em situação de emergência. E lembrando que essa iniciativa é coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação e também com o Ministério de Relações Exteriores. Lívia.